Bora começar os trabalhos, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal! Vocês viram no último vídeo que a gente foi lá buscar um store de abandonado enorme, cheio de caixas. Olha isso, deixa eu dar um rolê aqui pra vocês verem. E a gente vai passar alguns dias agora abrindo todas essas caixas e descobrindo o que tem aqui dentro, gente. Tem muita coisa, muita caixa. Olha isso, é muita coisa. Aproveita, se você ainda não me conhece, já até deixei umas caixas vazias aqui, pra ir colocando as coisas que vai ser lixo. Claro que vocês sabem que eu separo o que é bom pra doar. Tem muita roupa aqui que vai pra doação. Tem brinquedo, tem coisa de cozinha. Eu dei uma espiadinha assim por cima, gente, mas é claro que eu não consegui ver tudo que tem dentro dessas caixas, porque a gente vai descobrir tudo isso junto agora. Vem comigo pra esse vídeo, já aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Deixa eu mostrar pra vocês meus instrumentos de trabalho aqui na garagem. Essa mesa, que foi de um storage abandonado. Essa mesa, ela é dobrável, gente, ela dobra. E aí, fica ali num cantinho guardado só pra esses momentos. Aqui também vou usar esse tripé aqui, ó, pra segurar a câmera. Vai ficar posicionado aqui. E é isso, gente. Então, vamos começar os trabalhos? Bora, bora! Bora! Esse vídeo vai ser bem mesclado, porque eu não sei o que tem dentro das caixas, só sei que tem muita coisa. Vamos começar aqui, ó, com roupas. Olha aqui, ó, já tá nos cabidinhos, gente. Olha só, muitas camisetas, ó, camisetas brancas. Olha, muitas. E aqui atrás também tem uma azul. Essas vai tudo pra doação, minha gente. Olha aqui, também tem camisa social. Ai, gente, olha isso. Muitas camisas. Quantas no tamanho? Deixa eu ver aqui o tamanho, gente. Deixa eu pegar meu óculos, porque vocês sabem que eu sou cega pra ver meu óculos. Ai, meu Deus, já comecei o vídeo atrapalhada. Peraí, gente, meu óculos tem que estar por aqui. Deixa eu ver aqui. Oxi! Cadê meu óculos, gente? Perdi. Vou ter que dar um pause aqui pra procurar ele. Ele tinha caído ali no chão? Vocês acreditam? Achei, ó. Tamanhos... Tamanho médio IG. Médio IG. Ó. Vai ser muito legal. Tem muita camisa, gente. Olha, camisa social e também essas polos, assim. A pessoa... Eu vou falar já. Já vou começar a falar sobre a ex-dona desse story. Ela era uma pessoa organizada. Essa aqui já é grandinha, ó. Ela era uma pessoa limpinha e organizada, porque tá tudo nos fins. Olha o tanto de calça. Olha o tanto de calças. Caraca! Caramba, gente! Vocês sabem que eu dou essas coisas que sobram, que eu não quero nem minhas vizinhas, nem minhas amigas. Dou pra igrejas ou essa ONG que tá aqui, ó. É uma ONG que leva tudo lá pros países mais pobres, tipo África, México. Enfim, gente. Vários países aí. Olha que legal. Inclusive, gente, eu vou ver com a minha amiga Ilonês, que foi lá com a gente buscar a story de abandonado, se ela não quer um pouco dessas roupas, pro Marcelinho e pro Marcelão. Os meus conterrâneos, que vocês sabem que estão sempre com a gente. Olha quanta camiseta bonita. Olha isso. Olha isso, galera. Tem muita... Olha essa aqui bonita. Essa aqui tá muito bonita. Olha. Da Olds Navy. Olha essas branquinhas. Meu Deus, tá um show de bola essas. Olha essa, cinza. Ai, não. Todas lindas, lindas, lindas. Sério, vou ligar pra Ilonês, ver se ela quer vir buscar. Pessoal, ó. Já separei aqui todas aquelas roupas. Tá aqui dentro dessa caixona. Já liguei pra Ilonês, conterrânea. Ela vai vir aqui pegar um pouco de coisa pros Marcelos dela, né? O Marcelão e o Marcelinho. Pai e filho. Gente, olha isso. Olha esse aspirador de pó. Olha isso. Abandonado. Eu não sei quanto custaria isso aqui no Brasil. Mas aqui custa em torno de uns 200 dólares. Que, convertendo pro real, seria uns mil reais. Gente, aspirador top. Aqueles que aspiram carpete, ó. Olha esse aspiradorzão. Esse é top. Bora testar ele, se ele tá funcionando? Bora lá. Tour pelo aspirador de pó. Gente, aqui tem esse caninho que você tira, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Você tira aqui, ó. Pra ele aspirar os cantinhos da casa, sabe? Ó. Aí, esse caninho estica. Tá vendo, ó? Ele estica. E aí, deixa eu arrumar aqui de volta no lugar. Ai, meu Deus. Aqui, tá o fio dele, né? Vou pegar aqui. Vou colocar ali na tomada pra gente testar. E ele aspira tanto o chão quanto o carpete. Você vai trocando aqui, ó. Se você quer pro chão, você deixa aqui no 1. Que ele vai ficar baixinho. E vai pegar a sujeira do chão. Aí, o carpete, se ele for fininho, você põe no 2. Se ele for um carpete mais fofo, assim, mais grosso, você põe no 3, no 4. E assim vai indo. Ó, já liguei ele ali na tomada, lá. E agora, vamos ver. Eu posso deixar mais comprido, mas não preciso agora, porque é só pra testar. Aperta aqui nesse botão com uma mão, só vai ser difícil. Mas, vamos lá. Ligou! Uhul! Aqui, você aperta pra ele destravar. Ó. Gente. Eu deixei ele no alto, que é pra carpete. Tá vendo aqui os desenhinhos do carpete, ó? Vou pôr no baixo pra chão. A bag vai aqui dentro, tá, gente? A bag que fica sujeira, depois você vai trocando. Vamos lá? Meu Deus! Que maravilha, gente! Super funcionou, ó. Nota 10. Ó, pessoal. Vim pesquisar na internet esse aspirador da marca Hoover, ó. Tem vários preços, vários modelos, ó. Mas tem uns que é R$389, tem outros que tá R$149, R$139. Vai dependendo muito do tamanho que você quer, entendeu? Ó, aqui também. Então, tá aí, gente. Olha que tá funcionando direitinho, hein? Top! Continuando, vamos pegar aqui mais coisas. Deixa eu pegar esse saco aqui pra ver o que que tem aqui dentro. Gente, ai, meu Deus. Parece que é roupa, mas eu gosto de olhar porque vai que tem alguma roupa de marca, cara. Olha, não tem só roupa, não. Tem uma... Por isso que é legal, né? No meio das roupas, a pessoa coloca coisa. Tem esse negócio aqui que guardaram... Lápis, essas coisas assim. Ai, é bastante lápis. Gente, tinha criança. Leandro! Cadê meu neto, Leandro? Olha isso, gente. Muitos lápis. Que legal! Muitos lápis. Tá cheio aqui de lápis. Vou tentar ser rápida pro vídeo não ficar muito longo. Tipo uma necessarzinha. Ó, tem um zipinho aqui, ó. Tá vendo? O que mais? Ai, uma almofadinha de I love you. I love you. You love me. Você me ama? Já me segue aqui. Me segue aqui pra você não perder nenhum vídeo. Eu faço vídeo de... Olhando o que a vizinhança rica aqui do condomínio joga fora. Às vezes tem coisas novas, móveis. Novo. Eu faço vídeo de mercado. Do preço das coisas das lojas. Eu faço vídeo de tudo que acontece aqui nos Estados Unidos na nossa vida. Na nossa rotina, gente. Tem informação demais, galera. Aqui é lençol. Não vou nem abrir, gente. Opa, aqui tem uma bolsa. Gente, dentro dessas bolsas pode ter até dinheiro, sabia? Mas aqui tem um brinquedo, ó. Isso. Nossa, um ralador de pé. Tipo lixo de pé. Isso. O que mais? Um mini negocinho de fazer cookie. É tipo um rolo, mas não daqueles grandão, pequenininho. Brinquedo. Tá tudo junto e misturado aqui, gente. Olha. Um item de decoração. Acho que é só. Por aqui é só. Olha isso, gente. Uma caixa de celular, tô falando. Numa dessa eu acho um celular aqui. Nossa, parece que ela tá lacrada. Gente, parece que ela tá lacrada. Não. Ó. Não tem um celular dentro, mas tem umas pilhas. O que mais? Vamos ser rápido, né, gente? Boné. Virgínia. Ó, a Virgínia blogueira aí. Será que é ela? Não, gente. Isso aqui tá falando do estado de Virgínia. Ai, entendi. Olha, tiarinha. O que mais? O que mais? Pisca, pisca. De colocar no quarto. Decoração. Essas coisinhas pra pendurar assim em volta do quarto, em volta da janela. Ai, gente. O que que é isso? Eu fico curioso pra saber no mínimo detalhe, gente, ó. Aproveita e responde aqui nos comentários. Se vocês querem que eu mostre assim tudo nos mínimos detalhes. Ou se vocês só querem que eu falo, ai, aqui um saquinho de brinquedo e joga fora. Ela nem olhou. Nem olhou. Nem olhou. E, gente, porque tem pessoa que é enjoada, que não quer que mostre no mínimo detalhe. Eu gosto de mostrar no mínimo detalhe. Olha, isso aqui são anezinhos de brinquedo, de criança brincar, ó. Vários anezinhos desses que vêm na balinha. E, então, coloca aí, gente, que eu gosto de fazer o que vocês gostam. Olha, blusa, mais roupas. Vou deixar aqui pra doação. Pijama de Halloween. Uau, que blusa bonita, gente. Olha. Olha essa blusa. Uma blusa bonita. Mais pijama. Ai, ai, aqui, olha. Tá vendo, gente? É aí que eu digo. Quer que eu mostre nos detalhes? É mostrar o que tem aqui dentro. Ou vocês querem que eu só faça assim? E falam, ai, gente, tem um monte de cacaré que eu jogo fora. Então, é isso. Deixa nos comentários que eu quero fazer o que você quiser. Eu gosto de mostrar nos mínimos detalhes. Aqui tem cabo. Opa, deixa eu deixar meu óculos pra cá, antes que eu perca ele de novo. Agendinha. Agendinha. Lantejoula. Fósforo. É muito aleatório. Esse grampinho aqui, ó, pra pendurar foto nos varalzinhos. Gente, é muito aleatório, né? Clipezinhos. Pronto, aqui acabou. Ai, vamos ver mais. Ai, um cabidinho de decoração. Olha que bonitinho. Lindo. Mais uma sacola. Caraca. Aqui são tiarinhas. Tiarinhas. Deixa eu ver. Mais uma tiara, só que essa tá quebrada. Uma tomada toda quebrada, ó. Toda lascada. Que isso? Eu já sei o que é isso. Eu já sei o que é isso, ó. Tã. 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 Aí você pega, ó. Coçar as costas. Gente, só que ele é meio que de alumínio. Eu fico pensando que deve doer pra caramba. Coçar as costas com isso. Ai, gente. O povo não tem o que inventar. Aí acabou. O que que é isso? Ai, será que é aquelas bombinhas de asma? Não sei, gente. Acabou aqui. Opa. Aqui tem alguma coisa. Um cabinho dentro dessa caixa. Toca. De inverno. Foi o pacote mais aleatório que eu achei. Pijama. É isso, gente. Vou organizar aqui essa baguncinha. Colocar tudo numa caixa. Já volto com mais coisa pra gente abrir. Agora vamos ver o que que tem dentro dessas gavetas aqui, ó. Galera, antes de continuar. Aqui no meu canal tem uma playlist só de vídeos assim de story de abandonado. O que que é story de abandonado? Alguém alugou um espaço pra guardar as tranqueiras e não pagou a conta. Foi despejado. E aí vai a leilão. Eu fui lá e comprei. Tem uma playlist. Vai tá passando aqui pra vocês verem, ó. Eu gravo isso desde 2019. Desde antes da pandemia. Então, galera. Vai assistir porque eu já achei muita coisa de valor. Já achei computador, notebook, celular. De tudo. Bolsas de marca, tênis. Coisas diferentes. Coisas de militar. Coisas de guerra. Enfim. Tem de tudo. Aí é só você assistir o playlist. Vai lá, escolhe. E faz aí uma maratona. Vamos continuar o vídeo? Ó. Aqui são livros. Ó. Opa. Ah, não. Nessa hora me dá dó. São fotos da família. Que abandonou. Gente, eu não vou mostrar pra vocês. Mas aqui são fotos. Algos de foto. Olha isso. Aqui tem mais um. Não vou nem mostrar, né? Porque não é legal. Ó. Livros. Opa. Esse negócio aqui é top. Pra quem tem problema de joelho e tal, ó. Tá vendo? É joelheira. Ou então, pra quem joga futebol, essas coisas. Entendeu? A joelheira. Tem um par aqui de joelheiras, ó. Aqui tem também. Ah, olha aqui. Não falei que aquilo era bombinha, gente? Eu acho que isso aqui é bombinha de asma, não é? Eu acho. Na minha família nunca ninguém usou isso. Então, eu não tenho certeza. Mas eu acho que é. A minha ex-nora usava essas bombinhas. Plasma. Que ela tinha problema de respiração. Olha, canetas. O que é isso aqui? Pizza Boy. É coisinha de bebê. Leandro, cadê meu neto? E aqui, nessa última gaveta, tem mais coisas de joelho. Olha aí. Cotovelo. Aqui tem mais também. Isso aqui eu não sei o que é. Tem coisa que eu não sei o que é. Olha. Creme. Ó, com gel. Remédios. Enfim, gente. Aqueles cacarecos que a gente vai jogando na gaveta. Toda casa tem umas gavetas assim. Bora lá pegar mais coisas pra abrir. Vamos abrir isso aqui, ó. Isso aqui é uma... É uma... Tipo uma lancheira, mas não é de levar pra escola. É pra você levar pro trabalho. Tipo, você trabalha na construção. Leva seu lanche aqui, sua Coca-Cola. É uma lancheira grande, que ela segura o calor ou o frio, sua marmita, aqui dentro. E ela é da Coca-Cola, ó. Tá bem bonita essa aqui. Pra você levar pra onde você for. Ou pra piquenique, pra praia, né? Isso aqui é uma caixinha de guardar tranqueira também, gente. E essa tá cheia. Eu vou mostrar pra vocês, ó. De brinquedo. Brinquedo de menino. Então, provavelmente, essa família tinha um menino. Vou ver se eu vou achar brinquedos mais obtidos de brinquedo. Ou talvez de um menino e uma menina, né? Mas enfim, isso aqui são brinquedinhos que menino adora montar. E menina também. Trezinhos. Vamos lá pro próximo. Ai, gente, aqui tem mais uma dessas, ó. Mais uma dessa de... Ah, era menina. Esse negócio aqui. Por que a gente fala, ah, é menino ou menino? Porque geralmente as pessoas compram as coisas assim, mais decoradinhas. Quando é pra menina, né? Os meninos são mais sérios. Eles gostam de coisas mais simples. Então, provavelmente, isso aqui era de menina. Mas vamos ver. Se é mesmo, é o que eu vou começar a descobrir agora. Aqui tem uma camiseta. E aqui tem uma cestinha, ó. Aqui tem meias. Gente, meias. Uma gaveta de pormeiras. Vamos ver aqui. Sutiã. E meias e calcinhas. Gente, aqui. Tudo sutiã, meia, calcinha. E aqui também, ó. Sutiã. O que mais? Tipo uma fronha de travesseiro. Shortinho pra dormir. Ai, tá bem misturado. Tá bem misturado, meninos e meninas. E é isso. Provavelmente era igual eu, que tinha crianças, meninos e meninas dentro de casa. Então, em casa era tudo misturado. Quando eles eram crianças. Que eu digo assim, né, gente. Na hora de lavar e de guardar. Cada um tinha o seu quarto e tudo. Mas, de vez em quando, ficava assim misturado. Um misturado com o outro. E vocês que tem criança aí em casa, sabe como que é, né? Vamos lá. Próximo. Deixa eu ver o seguinte. Isso aqui é um calçado, gente. Uma bota. Uma bota muito finesse. Ó. Eu quero. Veio na caixa. Olha isso. Uma botinha, hein. Esse vai pra doação. Tá novinho. Algo interessante. Algo interessante. Vamos ver o que quer. Eu quero colocar assim, ó. Pra vocês verem a emoção de eu abrir. Isso aqui é uma mochilinha da Adidas. Tá vendo? Ó. Bem bonitinha. Bem boa. Vamos ver o que tem dentro. Uau. Uau. Vamos ver. Aqui tem um moletom. Aqui tem um avental. Um avental. Pelo jeito ela trabalhava em restaurante. Aqueles avental de restaurante. Uma blusinha. Outra blusinha. Ó. Olha isso. Blusa. Aqui é roupa, gente. Tudo roupa. Tudo roupa, ó. Então, vai tudo pra doação. Pra finalizar esse vídeo de hoje, gente. Amanhã tem mais. Vai continuar a saga aqui. Até acabar todas as caixas. Então, não perca os próximos vídeos. Pra finalizar, vou mostrar umas coisinhas grandes aqui, ó. Uma lixeirinha, né? De você colocar em algum lugar da sua casa. Ou dá pra usar também como balde. Olha, bem bonitinha. Ó. De plástico. É essa prateleira. Que você coloca, assim, na sua casa. Pra você colocar decorações. Ou se for na cozinha. Só que você pode colocar temperinhos, assim. E também, gente. Pra finalizar. Gente. Os vizinhos. Eles ficam passando, né? Passando com os cachorros e tal. E eles me olham assim. Eu acho que eles pensam. Essa mulher é doida. Por que que essa louca tá filmando? O que que é esse monte de lixo na garagem dela? Porque na cabeça deles, isso aqui é lixo. Mal sabem eles que isso aqui tudo vai pra algum lugar. A não ser o que é lixo de verdade. Vai pro lixo, né? Mas eu acho que eles ficam pensando assim. Essa mulher é doida. Cada tempo da garagem dela tá cheia de caixa, de bagulho. Acho que eles pensam que eu sou, ó. Doida. Mas tudo bem. Olha, gente. Que bonitinho. Olha isso. É uma mesinha de madeira mesmo, ó. Pra colocar no canto, né? Algum cantinho. Achei fofo, gente. Vocês gostaram? Eu não. Eu achei fofo. Dá pra envernizar, ó. E é isso, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Amanhã tem mais. Continuando abrindo as caixas. Não esqueçam de visitar o nosso site, gente. O site da família Landim. Tudo que a gente usa na nossa casa. Ou o Paulo usa no caminhão. Ou a gente usa pro nosso dia a dia mesmo. Até cremes, cinto de fazer academia. Coisas assim. Está aqui no nosso site. É só você olhar lá. Dá uma visitadinha. Se você quiser ter alguma coisa da nossa família. Clica aí e compra. Gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma